Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Henrique Almeida, camisa número 17, soltou um foguete para estufar ele do goleiro Rafael Romano. Vamos no primeiro tempo, no finalzinho, na marca de 44 minutos, Henrique Almeida. Soltou um foguete e bota o Grêmio em vantagem, 3 para o Grêmio, 2 para o Glória. Grêmio tenta uma resposta agora, pode ser agora com Everton, resolve Everton. Ele tenta por dentro, chega a Bobô para resolver, vem Lincoln, a rede! GOOOOOOOL LINGON! Chorado, sofrido, guerreado, lutador, peleador como tem que ser para o Gaúcho. Lincoln empata a partida no final da Argentina, num jogo muito complicado. Dificílimo, duro, quase perdido para o São Lourenço. Valeu a guerra do Everton, valeu o esforço do Bobô, valeu a estrela de Lincoln que empata a partida. Deixando tudo igual na Argentina, no apagar das luzes. Aquela luz que jogaram na cara do Marcelo, no apagar dela, Lincoln empata a partida. Tudo igual, 1 a 1. São 5 da barrila, mais 3 do Grêmio para dificultar a visão do goleiro. Luan, pé direito! Luan, o que é o solta? Com uma extrema categoria, como se fosse com a mão, como se fosse fácil, veja só. Ai, contenta o cruzamento, na área para o Batista, tirou Gilson, brigou pelo rebote, recebeu Luan, batida para o golaço! Gool! Laço de Luan para o Grêmio! Minutos de jogo no segundo tempo. Pé esquerdo, na veia, no rebote. Sem chance para o João Carlos. Na imensa pressão que o Grêmio fez durante todo o segundo tempo, dá uma olhada nessa batida. Checa só a qualidade da batida. Pé esquerdo, acordou a coruja na trave do goleiro da ponte. Bobô! Juliano! Olha o Grêmio! Juliano, toca na frente para o Herbes! É do Grêmio, Marcelo Hermes! 44 do segundo tempo! O Grêmio faz o terceiro. Juliano brigou, Bobô brigou. E a bola rolada para o Marcelo Hermes, que tira do Vanderlei. Três para o Grêmio, Santos 2, aqui em Porto Alegre. Sport TV, somos todos campeões! Temos dois bons públicos nas 11 da manhã. Pedro Rocha, na tabela. Girou, tabelou, Bobô. A batida para o gol! Gol! Gol do Grêmio! Bobô, o nome do gol! 47 minutos de jogo no segundo tempo. Os jogadores que o Roger Machado colocou para o time tentar a vitória. O Pedro Rocha, que fez a jogada individual, a assistência. E o Bobô, centroavante, que fez o que o torcedor gosta. Fez um gol quase que sentado. Para o fundo do gol, no sufoco, aos 47 minutos. Aí o Jeromel. Acabou tocando bem para o meio. Pode tentar ligar o contra-ataque agora no time do Grêmio. É um lance importante. Vamos aos 45 minutos. Vem acréscimos, olha o cruzamento, olha a bola batida. Aí o gol, aí o gol, aí o gol. Gol do Grêmio! Edmonton, número 11! Praticamente definindo o jogo e agigantando de novo a vantagem para o jogo da quarta-feira. Lance todo, 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 todo do Jeromel. Ele cortou na área, ganhou o lance, carregou pela direita, olhou, olhou de novo, meteu na área e disse para o Edmonton, faz! Faz e me abraça o nome desse lançamento. Faz e me abraça. 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 Excelente a jogada do Jeromel. Acreditou até mesmo na roubada da bola na lateral, né? Que ela estava quase perdida porque o jogador do Atlético tinha ela dominando. E lá vem o Grêmio. Vem com a Bolanhos. Tocou para o meio, para a Luan. Abertura, para a esquerda, para a Everton. Chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, 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 olha o gol. Gol do Grêmio! É o gol do título! É o gol do Penta Campeonato da Copa do Brasil! O Bolanhos entrou para meter a bola para dentro. Aí vale a sabedoria, mas também vale a estrela do técnico. Outra grande jogada do Everton, cruzamento. Ela passou. Você vai rever agora. Agora no placar agregado. Com o tempo regulamentar estourado. 4 para o Grêmio, 1 para o Atlético. 3 a 1 no primeiro jogo. 1 a 0 no segundo. Ela sobrou para Miller Bolanhos. Olha a jogada do Everton, olha o que ele fez. Passou por todo mundo. E o Bolanhos de perna esquerda meteu para o gol. O Grêmio passa a ser o único clube brasileiro pentacampeão da Copa do Brasil. Supera o Cruzeiro com quem ele tinha um empate. É copeiro! Vai para cima, vem com a liberdade, vem pelo meio, tenta o cruzamento. Bola longa para Gaston Fernandes. De primeira recuando. Marcelo Oliveira em condição. Pé direito no cruzamento. Livre, Léo Moura! Gol! Gol! Do Grêmio! Léo Moura! Vovô garoto. Ele mesmo. 45 minutos. O Moicano Grisalho dominou. Livre, completamente solto naquela do gol. Dominou, deve ter para dominar e chutar cruzado para o fundo do gol para empatar o jogo no apagar das luzes do estádio do VAR em Novo Hamburgo. Vivendo grande fase agora como jogador do Grêmio, ele mesmo, Léo Moura. Permaneçam de pé aqui para apoiar. Luan bateu fechado, bola na segunda. Gol! Gol! Esse aqui é escanteio. Esse toque aqui na primeira trave do Jeromel é crucial. Everton. Cruzamento. Desviou o toque de primeira, Beto! Gol! 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 É do Grêmio! Beto da Silva! O Grêmio sai na frente com o Beto da Silva. Vamos ver de novo o lance. A bola desvia e sobe. Beto da Silva, condição legal. Dá um tapinha na bola. Desvia de Cavalieri. O Fluminense reclama, pede impedimento. Não há impedimento. Beto da Silva! É gol do Grêmio! Grêmio 1! Fluminense 0! Movimento da bola, Ramiro. Jael parte em velocidade. Beto da Silva dispara lá na ponta. Jael vem trazendo a bola. Tentou passar pelo Kleber. Ficou no chão. Insistiu. Olha o Ramiro. Pintou o gol. Ficou à frente do Wilson. Gol! Gol do Grêmio! É dele! É de Ramiro aos 46 no segundo tempo. Se não dá na técnica, tem que dar na camisa pesada. O Grêmio vai com o que pode. Vem com a bola levantada na área. A meia altura. Luan facilita o trabalho do Gomes, que mete a cabeça na bola. Todo mundo virou o zagueiro, marcando da intermediária para trás do Lanús. Sante, a costa. Bola esticada na confusão. Jael escorou. Olha o gol do Sistema! É destinado! Cícero é do Grêmio! Acabou o sufoco! Desentava Grêmio! Desafoga torcedor tricolor em todo o Brasil. É gol do Grêmio! Na bola alçada! Na insistência! O Jael escora, o Cícero bate e bola para o fundo do gol! Gol do Jael! Gol do Cícero! Gol do Renato! Funcionam as alterações do Grêmio, que abre o placar! Ufa, que sufoco! Isso é final, isso é Libertadores! O Imortal dá o primeiro passo para o inédito tricampeonato para ele, na história dele. Olha o tri aí! Soi louco por tri, América! Cícero faz 1 a 0! Cícero faz 1 a 0! É gol do Grêmio! É gol do relé do Grêmio! É gol do Grêmio! É gol do Grêmio! 1 para o Grêmio! É gol do relé do Brêmio! A 0 para o pachuca! Ok, ok, vamos para a cobrança O torcedor do Grêmio em todo o Brasil Com muita energia positiva O torcedor do Imortal vai autorizar a cobrança É Jailson contra o Barorra Tudo pronto A três passos do paraíso está o Jailson Autorizado Vai para a bola o Jailson Correu, bateu e é gol Gol É do Grêmio Jailson na cobrança de pênalti Marcou e acabou O Grêmio vence o Monagas Toma um gol no penúltimo minuto O pênalti é em cima do Cícero O Jailson com competência para o fundo da rede O torcedor olha e fala A felicidade mora aqui Jailson faz o segundo gol do Grêmio Termina o jogo O Grêmio vence fora de casa Monagas Volta a liderar o Grupo 1 É para fazer o gol É para continuar vivo Na Libertadores Ali o Kahneman Um gigantão em campo hoje A cobrança Eu estou aqui de cabeça Eu estou aqui de cabeça É do Grêmio Alisson A bola colocada no primeiro pau Com muita categoria pelo Luan É É imortal Tricolor Você vê de novo a movimentação Ele sobe Antes dos grambalhões Coloca a cabeça na bola De cu Que legal Ela toca no travessão E vai para o fundo da rede Esse é o campeão da Libertadores da América Este é o imortal Tricolor É festa na areia do Grêmio O torcedor olha para o Alisson Ele olha para o torcedor e diz A felicidade mora aqui O Grêmio continua vivo na Libertadores da América Alisson Dois para o Grêmio Um para o Estudiantes Tony por baixo Olha a chance de calcanhar Gol É do Grêmio Eberton De calcanhar Um lindo gol do Grêmio E aí Olha aí o Marinho Deu pedalada E é pênalti Quando ele pedala Dá a caneta Olha só Ele engordou Ele quebrou Pé direito Já é Bateu Gol Pro Michel Michel Para Matheus Henrique Levou para o pé direito Matheus Pro gol 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 do Grêmio Gol do Grêmio GOL DO GRÊMIO! Bolo pra trás, Pé Léo Moura, pé direito, cruzamento, foi uma troca de cabeça! GOOOOOOOL DO GRÊMIO! Luciano, ali por dentro, David Braz, ele vem pra batida, golaço! GOOOOOOOL! Tenta sair do sufoco, tira a bola dali! Tem jogador do Flamengo caído no campo de ataque. Felipe Luiz. Felipe, pertinho ali do Caetano. Luan vai carregando pelo meio. Aí a chance, abertura, Everton dominou, disparou! GOOOOOOOL! DO GRÊMIO! PP! Empata o jogo pro time gaúcho! Na saída rápida pela direita! O time do Grêmio vai pra cima e descola um empate no finalzinho do jogo! Bola sendo jogada pra dentro da área pelo Cebolinha! Quarenta e três minutos no segundo tempo! Chega um empate o time do Grêmio! Olha o Everton, recebeu, bateu firme e tá lá! PP, bota lá dentro! Deixa tudo igual! Um para o Grêmio! Um para o Flamengo! Lá vem correria pra cima do Celcinho! Ainda é, Everton disparou, cruzamento! GOOOOOOOL! No cruzamento de Everton, o Luciano subiu, mas quem toca pro fundo do próprio gol é Ronaldo Alves! O Grêmio vai ao ataque, Patrick tocou! A bola sobrou pro PP na cara do Everton! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! PP! GOOOOOOOL do Grêmio! PP numa troca de passes competente do time do Grêmio! GOOOOOOOL! A juventude em campo teve serenidade pra dominar a bola e esperar a saída do Everton! Dá um tapa pro fundo do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Patrick meteu! A bola passa! Olha aí ó, Patrick! Arruma! A bola passa! Faz um corta-luz bem sem querer ali no meio do ataque do Grêmio! Até que o PP domina, bate e faz o gol! GOOOOOOOL! Vem cruzamento! Toca na trave! Rebote pra Everton, ajeito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! OOOOOOOOL! 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 OLHAÉ ELE AII! GOOOOOOOL! BOLA RECUADA! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! do Grêmio! Diego, Diego, Diego Souza, como matador, como centroavante, ele veio pra isso, pra ser o fazedor de gols, e tava ali, na função do centroavante, pra meter na rede, Diego Souza, terceiro gol dele com a camisa do Grêmio, na volta, ele que já tinha feito o gol em Grenal, Diego Souza foi pra festa, o Grêmio está indo para a decisão do turno, Diego Souza é o nome do gol! De cabeça, dois tocaram, Luciano na cara do gol! Gol! Vamos ver esse escanteio, bola viajando, vem um desvio de cabeça! Gol! do Grêmio do Grêmio Ferreira! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL